Eu não queria parecer uma grande idiota Ao dizer que penso em você o dia todo e não tem mais outra Eu penso em você dormindo, eu penso em você sorrindo Eu penso em você caminhando sozinho por uma multidão sem cor Penso em você tomando um café, penso em você fazendo a barba de manhã Penso em você lendo o livro que eu falei, mas que você não é possível Eu penso em você escutando a nossa música Penso em você sentindo meu cheiro pelas ruas Me desculpa, mas já virou rotina pensar tanto assim em você Eu não queria parecer uma grande idiota Ao dizer que penso em você o dia todo e não tem mais volta Mas lembro que você não pensa em mim pelas manhãs Eu lembro que você não sente meu cheiro pelas ruas Lembro que você não escuta a nossa música Eu sei que nem sabia se aqui fica pra você Então o que me resta é te esquecer Boa sorte pra você E aí